Pararapá Que outra vez acontece O horizonte escurece Faz-se um grande sossego Não faz mal, vai sem medo Vai sem medo Não há preto nem branco Vai sem medo Nem há ninguém por perto Ah, sei-me Que te possa ajudar Vai depressa E parta-me escorrer-te Porque a noite aparece Nem há sombras do chão E é tão grande o segredo Não faz mal, vai sem medo Vai sem medo Que te possa guiar Pararapá 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 Para-parapá Pensa grande, no futuro distante, em que possas mudar, Tu é o amor a encontrar, nunca me é o incerto, não faz mal, vai sem medo, Vai sem medo, não há preto nem branco, Vai sem medo, nem há ninguém por tanto, Vai sem medo, que te possa ajudar, não faz mal, vai sem medo, Vai sem medo, não há preto nem branco, Vai sem medo, nem há ninguém por tanto, Vai sem medo, que te possa ajudar, não faz mal, vai sem medo, Vai sem medo, não faz mal, vai sem medo, não faz mal, vai sem medo, Não faz mal, vai sem medo